A CIDADE NO BRASIL 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 Na Igreja de Santo António Ah, na Igreja, pois, nós lá em Capela E o São Vicente da cidade O Padre da Cidade é São Vicente Tanto que o símbolo dela está na bandeira da Câmara Vem a caravela Com os corvos Na poroa e na polpa Que acompanhou o corpo de São Vicente Até a Igreja de São Vicente de Fora A Igreja de São Vicente de Fora porquê? Porque foi construída fora das muralhas do castelo Do castelo de São Jorge Ainda sem história Muito obrigada, Sr. Júlio, por essa informação Mas esse gajo não dá dinheiro a ninguém Só quer moedas E agora quer tirar daqui o Santo António, Jorge? Mas ele tira o quê? Ele de alguma vez tem categoria de mexer Olha, não sei, agora diz que é a precisão Vai lá para Pragança Ficamos lá com dois Santo António Ele só queria assistir, era ao casamento A de quem? Das noivas de Santo António Queria, queria Não sei se terei tempo para isso Sabes porquê? Acho que eu vou estar a tratar por tudo Eu sou assim muito espontâneo Sabe porquê? Uma daquelas noites de estar arrependida O marido dela se foi Eu sou mais bonito do que ele E eu ia ter comigo Era logo Para bater com as chanholas A bela Ginginha Ó meninas, ó meninas Olha que boa Ginginha O senhor ouviu as últimas notícias Já não vai passar aqui A precisão O Santo António de Lisboa Vai passar para Pragança Porque é o mesmo padroeiro E o Presidente da Câmara daqui Não quer já aqui a precisão Não, por acaso não ouvi nada Não ouvi um O que é que você acha disso? Bom, isso era uma tradição de muitos anos Mas que por acaso Eu até tinha sido informado Que a precisão deste ano Que até ia mudar de rua Porque Por causa do andai-me cá Ali na rua de São Miguel Que a precisão este ano Ia passar mesmo aqui na rua de São Pedro Ah, era? Passava cá para baixo? Sim, era para passar aqui para baixo A precisão de Santo António Mas olha Estou a receber a informação por si agora Porque eu nem tinha visto Até você sabe onde é que fica Pragança? Serra do Mundo Junto Conheço a Serra do Mundo Junto Conheço É uma aldeia lá no espé da serra Pragança não conheço Mas conheço O padroeiro também é um de Santo António Ah, não sabia Não sabia Agora o Presidente da Câmara esta noite Se viu isso Não sei por carga d'água Pois porque eu há 3 ou 4 dias atrás Tinha-me informado até o Presidente da Júlia Junta daqui De Santa Maria Maior Tinha-me informado que O Santo António que este ano Que a posição que ia passar Em vez de ir pela rua de São Miguel Como vai de sempre todos os anos Este ano vinha pela rua de São Pedro Por causa do andaime das obras que estão ali a fazer Pois é É uma pena, não é? É pena porque era uma tradição de muitos anos Pois é E aliás o Santo António é o padroeiro de Lisboa, não é? Pois, por isso é que ele Como não quer estar associado a nenhuma religião Passou para Pragança Porque Pragança também é o padroeiro do lado Da aldeia Pois Não tinha conhecimento Muito sinceramente A senhora ouviu as notícias que se viram esta manhã A posição de Santo António Já não vai passar aqui em Lisboa Para que uma aldeia que se chama Pragança Porque também é o padroeiro E o Presidente da Câmara já não quer aqui A posição de São Pedro É uma posição tão antiga Assim do nada terminar com isso Não sei, nem sei o que é que é que é de dizer O Presidente da Câmara diz que nunca era Lisboa associada a nenhuma religião E a aldeia mais próxima de Lisboa Porque tem como padroeiro também o Santo António e a Pragança Não se pede a Serra do Mundo Junto Que então vai passar para lá a precisão O Presidente da Câmara de onde? Daqui de Lisboa Então a ver se eu encontro Que é para ter dois dedos de conversa com ele Para lhe explicar Ele se calhar não deve estar bem identificado com a Câmara Há que preside E o outro Um bocado desparatado, não é? Eu acho que sim Mas um bocadinho só Um bocadinho grande? Sim Acho que sim E o negócio entra aqui bem? Sim, vai correndo, vai devagarinho Mas vai correndo Agora são dias fortes Estes três ou quatro dias Vamos ver Vamos ver Até que enfim Ouvi o que é que o Presidente da Câmara de Lisboa disse esta manhã Que a precisão de Santo António já não era aqui E era numa aldeia que se chama Pragança Porque o padroeiro era o mesmo E ele não tinha que estar associado a religiões Não acredito A sério? O turista não acredita? Não, filho de mim Não, não acredito nisso A precisão é dia 13 Mas não é este ano O problema é que ele já não quer aqui Ah, achas Estava a brincar consigo Isto era para os apanhados É para os apanhados Para a televisão É para a internet Ah, então não faz mal Olha Ó Vera Ó Vera O que é que achas que eu lhe devo fazer? A quem? Fiz é para os apanhados Ai, a sério? Era ao brincar Mas claro, um destes e uma destas, olha Pronto Se o Santo António for com ele Vai bem acompanhado Com ela então nem se fala Pronto Já que é para os apanhados já está Olha, desculpe Isto é para os apanhados Ah, pronto, ainda bem É uma brincadeira Ainda bem, olha Fica giro É uma brincadeira Ah, bem, não tem problema Olha, eu estava a brincar consigo É para os apanhados Da SIC? Não Não, é da página da minha aldeia De Pragança e Bontesinos Está tudo bem Estava a brincar Porque é o mesmo padroeiro Então tivemos esta ideia É o mesmo padroeiro Está bem, está bem De bom para vocês, bom viagem E você ganha uma boa noiva Então o gajo leva-me com os pés Vou no lugar dele Já está tudo pago É logo Beijinhos Olha, tudo bom Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos